Vou dar uma opinião, hein? Eu queria comentar um pouquinho sobre esse caos que está acontecendo no Espírito Santo com a greve da PM que me deixa assim, embasvacado, de uma maneira... Assim, eu já vi situações semelhantes, porque Brasil é Brasil, né? Mas toda vez que ocorre algo ainda me surpreende. Eu não cheguei ao ponto de tanta insensibilidade. Mas, primeiramente, eu queria dizer o seguinte, que eu fico impressionado com a incoerência do discurso da esquerda brasileira. Não é de hoje, sei lá, tem sete ou oito anos que eu ouço essa conversa, de que a esquerda sempre diz que a PM deveria desaparecer, deveria sumir, ser extinta como uma instituição falida e corrupta que é, e que não sei o quê, e que... Calma aí, jovem. Você está falando por quê? A esquerda costuma usar esse argumento e dizer porque ela comete abusos de autoridade. Ah, para, bicho. Pelo amor de Deus. Você realmente acha que o Brasil é o único país do mundo onde ocorre abuso de autoridade? Sério. Então, você não conhece, por exemplo, a polícia de Los Angeles nos Estados Unidos e o histórico dela entre os anos 50 e os anos 90, principalmente com os negros. A instituição não é culpada. Se o policial comete abusos, ele é um psicopata, um doente que não poderia conviver, viver em sociedade. Fim. Esse problema é dele. É um problema pessoal de uma pessoa doente. Entendeu? Mas é mais fácil culpar a instituição. Mas se eu não estou aqui para defender, eu não sou polícia, eu não tenho nem parente de polícia, sabe? Isso não me interessa. Estou querendo simplesmente dizer a incoerência do discurso, ao passo de que a polícia entra em greve, some das ruas, os criminosos tomam conta, com perdão na expressão, os vagabundos tomam conta, né? E aí ocorre um pânico, pânico geral, frenesia, pelo amor de Deus, salvem as nossas famílias, salvem as nossas casas, os nossos empreendimentos. Pessoal da esquerda, cagado de medo, de bandido, de safado vagabundo. E aí, meu Deus do céu, cadê a polícia? Nessa hora, a polícia precisa estar lá. Isso é só, hein? Eu estou querendo aqui só botar na balança a incoerência desse discurso. Que eu estou de saco cheio de ouvir a mesma conversa. Quando a PM, quando tem um PM vagabundo, ou dois, ou três, que abusam de uma pessoa, de um negro, que uma pessoa que está carregando, sei lá, cinco gramas de maconha, e aí o cara desce o sarrafo no cara, entendeu? Aí a esquerda vai atrás de defender essas pessoas que precisam ser defendidas, mas meter o pau na instituição. E não isolam casos, não estudam caso a caso. Eles simplesmente generalizam. E aí, de repente, quando não tem a PM para defender eles, e eles estão se pudendo, aí eles têm que ir, né? Eu vou te dizer uma coisa. E eu vou falar outra coisa aqui. A questão de Espírito Santo, a questão do Espírito Santo de Santa Catarina, a questão do Espírito Santo é o seguinte. A culpa é do Estatuto do Desarmamento. Eu vou dizer uma coisa. Vamos pensar numa situação hipotética, né? Até agora são cinquenta e tantas mortes lá, não tem o número correto aqui, mas provavelmente esse número é bem maior. A imprensa não vai deixar sair tudo, né? Então, o que está acontecendo? Vamos botar uma situação hipotética aqui. PM entra de greve no Espírito Santo. Se, vamos botar aí, não precisa nem botar metade, bota aí se 40% da população do Espírito Santo tivesse armas, envolve 32, que seja, 22, um na casa, que o pai, o homem da família, ou até mesmo a mulher, saiba manejar, né? Saiba manusear. Eu duvido que esses vagabundos estarem invadindo os estabelecimentos, as casas, parando gente na rua e levando carro. Está bonito, né? São sacanas do caralho. Entendeu? Então, assim, a maior... a maior causa, causa não, a maior consequência dessa greve é essas pessoas estarem sofrendo isso. E... isso acontece por causa dessas pessoas, pelo motivo dessas pessoas não terem de casa uma arma para se defender. Fim. Fim. E não é que é negócio, que é isso que ainda vem com aquela conversa, Ah, você vai dar arma para todo mundo, vai virar o velho Oeste, vão sair dando tiro em todo mundo, uma esculhambação geral, entendeu? Aí no mundo. Tem nada a ver, bicho. Negócio... Ah, porque no filme do Michael Moore, o cara chegou lá no banco e comprou, ganhou uma arma no banco, que abriu uma conta no banco. Calma. Primeira situação que deveria ser levada em consideração é a diminuição da burocracia para se obter uma arma no Brasil. Fim. Fim. Teste daquilo, teste disso, teste daquilo, teste de exame de fezes, exame de urina, exame de AIDS. Puta que pariu, bicho. Vamos diminuir essa burocracia ao ponto de que fique acessível para certas pessoas obterem sua arma. Entendeu? E que não seja um crime vender arma no Brasil. Meu Deus do céu. Parece que tem que abrir um colete assim, igual filme. Será que o cara está com não sei quantas armas penduradas na porra da roupa? Clandestino? Não, gente. Vamos vender arma boa, de qualidade, girar o mercado. Vamos começar a pensar. Vamos ficar com essa bitolagem assim. Porque isso a esquerda faz. Bitola o cara. O cara fica louco. Mas, basicamente, esses dois pontos que eu queria botar aqui em pauta nesse vídeo hoje. Que foram duas coisas que me irritaram. Eu estava assistindo a Globo News e vendo os noticiários. Eu não sou muito chegado a assistir em televisão. Quem me conhece sabe disso. Quem me conhece pessoalmente. Então, quando eu vejo alguma coisa assim, mostrada na televisão, aquelas imagens e tal, e recebe por WhatsApp também. E me deixa cabreiro. Cabreiro, bicho. Então, eu tinha que fazer esse comentário. Mas é isso aí, então, galera. Eu queria pedir perdão. Faz mais de um mês que eu não posto nenhum vídeo aqui. Eu, por algum motivo, desgringolei aqui o rumo do canal. Vamos ver se agora vai dar certo. Quando eu tiver vontade, eu vou acabar postando mais aqui. Beleza? Valeu. Falou.